Bustos elogia a atuação do Santos contra o Palmeiras. Merecíamos mais. Fizemos um grande jogo, competimos com os melhores jogadores do continente. Foi um resultado ruim, horrível e feio em nosso estádio. Mas somos mais dignos da vitória do que eles. Não quero tirar o bem do adversário. Mas se tem que haver um vencedor, é o Santos, acrescentou. Além de elogiar sua equipe, Bustos atirou no árbitro. Segundo o técnico, o VAR deve analisar o gol de Gustavo Gomes, já que o zagueiro paraguaio vai sentir falta de Eduardo Bauma. O técnico também argumentou que o mesmo árbitro anulou erroneamente o gol do Santos contra o Ferroviário em jogo válido para o Paulisto. O técnico fez outros lances de arbitragem questionáveis na coletiva de imprensa, como o suposto pênalti de Braia Angulo no Fluminense e o gol anulado de Léo Baptista no Ceará. O Santos chegou a abrir o placar no primeiro tempo contra o Palmeiras, mas o VAR sugeriu uma revisão após Léo Baptista fazer falta em Zé Rafael. O vídeo-árbitro também chamou Luiz Flávio para assistir o pênalti do Verdão, que Rafael Veiga errou. Houve uma jogada. Marcos Leonardo deu um chute rápido. O árbitro levantou a bandeira e ele, Marcos Leonardo, foi acionado. Eles tiveram que esperar, era o que diziam as regras. Na nossa jogada, eles cortam e outros têm continuidade, comentou. Temos uma semana mais longa, o que é muito bom. Faremos muitas coisas. Nossa estratégia competitiva, para ser sincero, quando enfrentarmos o Palmeiras no estádio deles, não podemos jogar de igual para igual. E hoje é diferente. Tivemos intensidade e recuperação. Criamos chances agora. Vamos trabalhar mais na parte tática, criando dano, defendendo. Temos que continuar trabalhando muito para preparar o time da melhor forma possível. Só tenho a agradecer aos torcedores. Antes era difícil para nós competir com os times do Paulisto, e hoje estamos no melhor do Leão Brasil alto. A bola está dentro. Nós estamos dentro. Gostei do que fizemos taticamente. Surpreendemos o adversário com o sistema. Controlamos a posse de bola. Criamos chances no primeiro tempo. Tivemos a chance mais clara, e me senti muito desconfortável com o Palmeiras. Eles são muito inteligentes, táticos, fortes nas bolas paradas e isso vai fazer a diferença. Mas no que queríamos, saiu. Jogamos bem no primeiro tempo. Sentimos um pouco no segundo. O pênalti gerou problemas emocionais e Gomes nem comentou a jogada. Esses pequenos detalhes deixaram um sentimento agridoce. Mas não competimos nesse nível. Hoje, competimos de igual para igual com as melhores equipes do continente. Estamos tristes porque não marcamos, mas merecemos.